Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Queimadas provocam prejuízos ao meio ambiente. Os números das doenças virais no Pará. Saiba como utilizar corretamente os antibióticos. Órgãos de segurança do Pará realizam operação final de ano. Universidade do Estado divulga calendário de matrícula para 2016. Como funciona o comércio paraense no período natalino. Na entrevista de hoje vamos falar sobre taxas bancárias. Hoje é terça-feira 22 de dezembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Hoje começaremos o Nazaré Notícias falando de meio ambiente e de uma prática principalmente vista no setor agrícola. As queimadas destroem o meio ambiente e causam a morte de diversas espécies de animais. Para coibir esse ato, o IBAMA intensifica as fiscalizações e as ações sociais. O Brasil é o país com maior número de florestas e sistemas fluviais em um território rico em recursos naturais. Mas nem tudo é satisfatório. As queimadas, por exemplo, são uma grande ameaça ao meio ambiente. Aqui no estado do Pará, a incidência dessa prática é maior no segundo semestre. Historicamente aumenta, porque é o período da seca, é o período em que existe mais matéria seca, folhagem, limpeza de pastagem, limpeza de lavouras. Junto com a estiagem, isso leva a um aumento das queimadas e também do incêndio florestal. Porém, nesse ano, nós ainda não tivemos indicativo nenhum de que existe uma normalidade acontecendo, que esse nível está muito elevado. Nesse período, também aumenta a fiscalização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. Aumenta não só a fiscalização, como também nós já estamos em campo com seis brigadas de combate a incêndios florestais, duas delas em terra indígena. Qual é a obrigação do IBAMA? É de combater isso nas áreas federais, fora as unidades de conservação. Então, são terras indígenas, projetos de assentamento. Nós temos pessoas contratadas do local, em duas dessas brigadas que são formadas por indígenas, para combater os incêndios florestais. Nesse meio tempo, enquanto eles não estão combatendo o incêndio florestal, essas pessoas são treinadas e elas produzem mudas, coletam sementes de árvores nativas. Isso daí contribui também para que a gente diminua um pouco as áreas desmatadas, a gente recompone essas áreas desmatadas. As queimadas são provocadas principalmente pelo setor agrícola, na limpeza de terreno, cultivo de plantações e formação de pasto. Para realizar essas ações, é necessário pedir autorização. Geralmente, no sul do Pará, região de Marabá, São Félix, e também hoje, como nós temos uma forte pressão de desmatamento na região da BR-163, principalmente em torno da cidade de Novo Progresso, ali nós temos, inclusive em terras indígenas, brigadas funcionando e combatendo, além da fiscalização normal. A punição para quem realizar queimada sem autorização é de mil reais por hectare, além do embargo da propriedade. Atualmente, aqui no estado do Pará, existe 1 milhão e 300 mil hectares de área embargada. A queimada ilegal, ela gera, além do embargo da propriedade, que vai impedir essa pessoa de vender o produto dela no mercado, também uma multa de mil reais por hectare, além das penas da lei, que aí vai ser comunicado o crime ao Ministério Público Federal, para que essa pessoa seja processada criminalmente por queima irregular. E na luta contra o desmatamento, o município de Santarém, no Oeste Paraense, recebeu o certificado de município verde durante cerimônia no auditório do Centro de Informações Ambientais. O documento foi entregue durante o evento e a apresentação e instalação da base local Tapajós, a primeira de oito polos que serão instalados no estado. Santarém recebeu ainda do governo do estado equipamentos para fiscalização e monitoramento do desmatamento na região, como uma caminhonete, um notebook e dois GPS. E agora vamos falar sobre os números das doenças virais, divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde Pública, a SESPA, o 13º Informe Epidemiológico sobre a situação da dengue, chikungunya e zika vírus no estado do Pará. Até a última semana, foram constatados 4.780 casos confirmados de dengue em todo o estado do Pará. Dos municípios paraenses com maior ocorrência da doença, Belém lidera o ranking, com 1.156 casos confirmados, seguido pelo município de Paraopebas, com 369 casos e Altamira, com 257. De acordo com a SESPA, não há registro de transmissões do vírus da febre chikungunya ocorridos dentro do estado. Durante este ano, 14 casos importantes da doença foram confirmados no Pará. Já em quanto ao zika vírus, foram registrados 42 casos da doença no estado. Todas as ocorrências foram confirmadas pelo Instituto Evandro Chagas como autócones, como a doença é contraída dentro do município. E agora vamos falar de mensalidade escolar. Uma reunião na sede da Diretoria de Proteção e Defesa do Consumidor, o PROCON Pará, com representantes das escolas particulares e dos estudantes do Pará, não chegou a um acordo sobre o percentual de reajuste da mensalidade escolar em 2016. O Sindicato das Escolas Particulares do Pará se comprometeu a realizar uma assembleia, ainda sem data para acontecer, para consultar se a maioria das instruções, aliás, a maioria das instituições de ensino concorda com a elaboração de um acordo com os órgãos de defesa do consumidor. E uma próxima reunião ficou marcada para o dia 13 de janeiro de 2016. Também participaram da reunião representantes da Associação de Pais e Alunos Intermunicipal do Estado do Pará, do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIESE, e o Ministério Público Estadual. Muitos brasileiros utilizam os antibióticos como forma de tratamento para infecções ocasionadas por bactérias. Nesta reportagem, saiba como funciona a utilização correta desse tipo de medicamento. Os antibióticos são substâncias capazes de inibir a multiplicação de bactérias. Por isso, eles são administrados no tratamento de várias doenças, como otite e dor de dente, por exemplo. Eles têm a função de eliminar as bactérias. Os antibióticos nos ajudam a prevenir e tratar infecções, né? Então, às vezes, desde uma unha encravada, uma dor de dente, uma otite. Em todos esses casos, a gente pode ter uma infecção e o uso de antibióticos pode ser recomendado. Também após cirurgias, os antibióticos se ligam a receptores nas bactérias que estão causando essas doenças. Cada antibiótico age de uma maneira, né? Então, eles vão se ligar a esses receptores e procurar matar essas bactérias, né? Mesmo com o benefício do tratamento de infecções, o uso indiscriminado pode trazer alguns malefícios para a saúde. Causam contraindicações também. Eles causam efeitos colaterais. Então, é comum, após o uso de antibióticos, a gente perceber que o paciente teve uma diarreia, porque ele mata bactérias que são ruins. Mas a gente também tem bilhões de bactérias que são consideradas benéficas para o nosso organismo. O uso equivocado pode ocasionar resistência ao medicamento. Para evitar isso, ou melhor dizendo, o que causa isso daí é, normalmente, o paciente esquece de tomar nos horários que são recomendados. Ou o paciente melhora e para o tratamento, não toma por todos aqueles dias que foi prescrito pelo médico. E também ele adoece novamente, tem uns sintomas semelhantes ao que o médico prescreveu o antibiótico. E ele vai querer tomar esse mesmo medicamento que estava sobrando em casa. Então, isso tudo contribui para o que a gente encontra hoje, que são bactérias multiresistentes. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para evitar o uso indiscriminado dos antibióticos, todas as farmácias do país devem comercializá-los por meio da prescrição médica. Nas farmácias e drogarias, os antibióticos só podem ser vendidos com prescrição médica. Essa prescrição, a cópia dela, fica retida na farmácia e a original é carimbada, informando que foi aviado o medicamento. E sempre que o paciente tiver dúvidas e se dirigir a uma farmácia, procurar conversar com o farmacêutico, que ele é um profissional que está capacitado para orientar e tirar dúvidas e orientar esse paciente da melhor forma. Segundo o farmacêutico, o curso de antibióticos pode ser administrado em qualquer idade. Porém, cada doença necessita de uma fórmula e de uma periodicidade diferente. Por isso, é importante seguir corretamente as orientações médicas. Qualquer pessoa, crianças, adultos, é importante que o médico faça uma avaliação. Sempre que necessário, fazer o uso de exames que atestam à resistência ou não ao medicamento, para que o médico faça a escolha correta desse medicamento e o paciente também consiga fazer o uso dele por completo, de forma correta. E agora vamos falar de economia. Muitas pessoas possuem conta bancária, entretanto não sabem o custo para mantê-las. Na entrevista de hoje, o planejador financeiro Pedro Loureiro vai falar sobre como funcionam as taxas de cobranças das contas bancárias. Marcos, os bancos têm o direito de cobrar várias taxas a respeito da manutenção de contas e serviços bancários. Para que a gente possa entender um pouquinho que taxas são essas, o planejador financeiro vai conversar hoje com a gente. Pedro, deixa eu entender. Quem tem conta corrente, conta poupança ou faz qualquer serviço bancário, ele está submetido a pagar algumas taxas. Isso é legal, por lei. Agora, quais são as principais taxas? Olha, a principal delas é a taxa de manutenção da conta. Na verdade, são os pacotes que os bancos oferecem. É ruim pagar, mas é melhor pagar um pacote do que pagar serviços individuais. Eles têm direito, isso é uma tabela, toda agência bancária tem que colocar uma tabela, uma tabela imensa, com a letra pequenininha que eles colocam lá. E são autorizadas pelo Banco Central. E quem reajusta é o Banco Central. O banco pode até isentar, ele falar, um banco qualquer que você tem conta, pode decidir não cobrar uma taxa ou tarifa. É um direito dele. Mas se ele cobrar, tem que estar dentro do patamar. O Banco Central ou coloca valores fixos ou coloca níveis, o preço mínimo e o preço máximo. Agora, o que acontece? É legal? É legal. É justo? Questionamos. Algumas sim, mas vamos imaginar o seguinte. Imagine que você vai a um restaurante, chama o garçom e perde o cardápio. Quando você chama a segunda vez para fazer o pedido, você tem que pagar para chamar. Quando você recebe a sua comida, você paga para usar o copo, o prato, o talher, a mesa. Quer dizer, está tudo, você pagando por absolutamente tudo que você faz no restaurante. E não é assim. Quando você vai ao restaurante, você pede um prato, uma bebida e todos os custos estão ali envolvidos. E no banco, não. O que é que acontece? O banco, a função do banco é a intermediação financeira. Esta que é a função de uma instituição como o banco. Mas o que é que ele faz? Ele ganha na intermediação financeira e ganha em absolutamente tudo que ele faz para você. Você paga para ter direito a ter uma conta bancária, o que, na verdade, é uma inversão da lógica de mercado. As empresas têm que pedir, pelo amor de Deus, que você seja cliente dela. Uma loja é assim, um restaurante é assim, uma concessionária de automóveis, todos são assim. Brigam para ter você como cliente. O banco não, você paga para ser cliente. Eu acompanhei um banco, mais ou menos, em 2005, 2006. Fiz alguns trabalhos para eles. E naquela época, o objetivo do banco era viver, pagar todas as suas despesas, inclusive expansão, com tudo que era arrecadado, com taxas e tarifas. E ele conseguiu. Veja bem, a intermediação financeira, que é o foco do negócio, que é para o qual o banco existe, é livre de qualquer outra coisa. Então, não é justo. Eu acho que ser legal é uma coisa, ser justo é outra. E a principal é essa, a taxa de manutenção, o pacote mensal de manutenção. Agora, Pedro, muitos consumidores nem percebem a cobrança dessas taxas. Elas são cobradas apenas uma vez ao mês, ou como você mencionou, por cada serviço que ele utiliza. Por exemplo, ele tem direito a um extrato mensal. Se ele utilizar mais de um, ele vai ser cobrado. O que é que acontece? Você tem os limites. Aquele pacote, alguns pacotes lhe dão o direito de usar quantas vezes você quiser. Mas dificilmente uma pessoa tira um extrato por dia. Mas, em compensação, vai pagar 30, 35 reais de manutenção por mês. Imagine um banco aí que tem 20 milhões de correntistas, cobrando 20, 30, às vezes 35 reais de cada correntista todos os meses. Imagina a fortuna que não é. Então, ele já nem vive mais da intermediação financeira, ele vive mesmo de cobrar taxas só para dizer que a pessoa tem direito a uma conta. Mas, uma vez por ano, você tem que renovar seu cadastro no banco. Isso é cobrado. Muitos bancos cobrando aí 60, 65 reais para renovar o seu cadastro. Imagine, você é cliente de uma loja e você tem um cadastro naquela loja, que manda mail, manda propaganda, manda uma série de coisas para você e você vai e compra com frequência. Aí, todo ano, tem um mês específico que você vai lá e a gerente da loja diz, olha, você vai pagar 65 reais para eu renovar o seu cadastro no meu sistema. Isso é absurdo. Isso não faz sentido algum. Mas, é legal. Então, o que a gente tem que fazer é deixar os governos brasileiros todos, historicamente, proteger os bancos. Os bancos sempre tiveram benefícios. E eu vou dizer, de 90 para cá, mais ainda. Eles sempre tiveram benefícios e nunca competiram tanto assim. Eles competem, é claro, entre si, mas o mercado, os governos protegem e dão essas garantias aos bancos. Então, o que eu acho que o correntista, ele tem que questionar, tem que brigar. Já adianto que ele não conseguirá muita coisa, lamentavelmente, mas ele pode tentar otimizar. Porque você tem que ter duas, três, quatro contas bancárias e, às vezes, recebe de um lugar. Você tem um emprego e quatro contas bancárias. Isso não dá. Se você vai ter só uma, procure um banco que cobre melhores taxas, melhores tarifas, que lhe dê mais benefícios. Aí, com o tempo, não é rápido, é lento, mas, com o tempo, o mercado começa a se ajustar. Porque o que acontece é, os bancos estão errados em cobrar isso? Não. Se está na lei, eles têm direito e eles cobram. Quem está errado é quem paga sem questionar. Quem paga sem procurar uma melhor negociação. E somos nós. Agora, só para a gente entender, Pedro, essas taxas, esses serviços, eles variam, por exemplo, para quem tem uma conta salário, para quem tem uma conta corrente, para quem tem uma conta poupança ou são fixas para todo mundo? Não. Esses custos são para quem tem conta corrente. A conta salário, ela não é cobrada. Quem paga é a empresa, inclusive. É muito baratinho. A conta salário sai barato. Toda empresa deveria oferecer para os seus funcionários. Elas não oferecem porque elas não querem gastar 2, 3, 4 reais de manutenção. Prefere que o funcionário tenha uma conta dele, que é uma conta corrente. E aí, ele quem vai pagar. Mas conta salário, ela não é. Ela não oferece quase nada. Você tem direito a sacar no caixa e pronto. Mas não paga nada. O trabalhador não paga nada por ela. Na poupança também, ele não vai pagar. Isso é basicamente a conta corrente. A conta corrente que é o grande negócio dos bancos. É por isso que o próprio atendimento dos bancos força aquela pessoa que tem conta salário a ir para uma conta corrente. Porque aí ele passa a ganhar muito mais dinheiro. Tá certo, Pedro. Obrigada pelos seus esclarecimentos. Marcos e Planejador Financeiro Pedro Loureiro estão conosco aqui na Zéria Notícias todas as terças-feiras. Qualquer pessoa pode enviar temas para as nossas entrevistas. Basta ligar para o 40 06 9211. Agora eu volto aí no estúdio. É com você. E você pode enviar fotos para homenagear Belém e seus 400 anos. Envie para nós fotos de locais aqui de Belém que você gosta. E nós mostraremos aqui no Nazaré Notícias toda segunda e sexta-feira. O WhatsApp é o 98802-3444. Não se esqueça, toda segunda e sexta-feira nós mostraremos as suas fotos aqui no Nazaré Notícias. E agora vamos falar da saída temporária para detentos do sistema penal do Estado. Um total de 550 presos custodiados no sistema penal paraense serão beneficiados com a última saída temporária do ano. A informação é da Defensoria Pública do Estado que ainda anunciou a liberação de 450 homens e 100 mulheres. O prazo estipulado para concluir os pedidos de saída temporária dos internos terminou no último dia 18 de dezembro. E o período estipulado para a saída é de 24 de dezembro de 2015 a 1 de janeiro de 2016. Estão abertas as inscrições para cursos de dança e música em Ariquemes, em Rondônia. O curso é destinado a crianças de até 15 anos. Tamela Almeida tem mais informações. O curso é gratuito e destina-se a meninos e meninas de 6 a 15 anos. O período de rematrícula vai até o dia 11 de janeiro e as novas matrículas podem ser feitas até o dia 10 também no mesmo mês. A única exigência é que os alunos estejam matriculados em alguma instituição de ensino. Os interessados devem levar cópia da certidão de nascimento no Centro Cultural Lídio Zon, localizado na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, no centro do município. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, de 8h ao meio-dia. As aulas iniciam no dia 8 de fevereiro de 2016. Serão ofertadas 35 vagas, mas elas podem aumentar caso as rematrículas não sejam efetivadas. Tamela Almeida para o Nazaré Notícias. Os brasileiros possuem uma nova forma de denunciar crimes de racismo. O Disque 100, serviço do governo federal para receber denúncias de violação de direitos humanos, passa a contar com dois módulos novos, um que receberá denúncias de violações contra a juventude negra, mulher ou população negra em geral, e outro módulo específico para receber denúncias de violações contra comunidades quilombolas, de terreiros, ciganas e religiões de matrizes africanas. O Disque 100 se junta a outros instrumentos oferecidos pelo governo, como a ouvidoria da igualdade racial no combate ao racismo. O Corpo de Bombeiros do Pará realiza operações boas festas no Natal e no Réveillon durante este final de ano nas praias da região metropolitana e arredores. O objetivo do Corpo de Bombeiros é oferecer serviços de prevenção e atendimento básicos e avançados durante as festas de final de ano, oferecendo aos banhistas desde proteção balneária, resgate até atendimento pré-hospitalar. A iniciativa que atende os distritos de Mosqueiro e Outeiro, além do município de Salinópolis, acontece entre os dias 23 e 28 de dezembro e de 29 a 3 de janeiro, sempre de 8 horas da manhã até às 6 horas da tarde. E você acompanha ainda nesta edição. Órgãos de Seguranças do Pará realizam operação final de ano. Universidade do Estado do Pará divulga calendário de matrícula para 2016. Como funciona o comércio paraense no período natalino. Voltamos com o Nazaré Notícias falando das operações de segurança no Estado. Com a chegada do final do ano, o fluxo de veículos aumenta nas rodovias federais. Por isso, vários órgãos se unem para reduzir os números de acidentes nas estradas paraenses. Desde o início do mês, várias operações estão sendo realizadas. E uma delas é a Operação Rodovida, realizada pela Polícia Rodoviária Federal. Os órgãos de segurança já realizaram as operações neste fim de ano. A Polícia Rodoviária Federal, com a Operação Rodovida, visa garantir a segurança nas estradas paraenses. A Operação Rodovida tem como característica a interação entre todos os órgãos de segurança pública com esse objetivo comum, redução do número de acidentes nesse período de final de ano, que temos o período de Natal, Ano Novo e início das férias escolares. A maior preocupação da PRF são as infrações cometidas no trânsito, que geram muitos acidentes. A nossa maior preocupação é com o excesso de velocidade, são com as ultrapassagens indevidas e com esses trechos que nós temos na rodovia de maior acidentabilidade. As equipes vão atuar com fiscalizações junto com outros órgãos de segurança. A Polícia Rodoviária vai estar interagindo com os outros órgãos de segurança, Polícia Rodoviária Estadual, os semutrans, por quê? Para a gente trabalhar com a parte educativa e preventiva do acidente. Os trechos de maiores índices de acidente receberão reforços. Os trechos de maior incidência de acidente, eles foram mapeados, terão uma tensão especial. Geralmente, esses trechos onde o índice de acidente se torna maior, são onde o maior número de veículos circulando, o maior número de pessoas, de motocicletas, ciclistas. Então, esses trechos, com certeza, eles merecem uma tensão maior. Nós temos aqui o trecho da região metropolitana de Belém, que são os primeiros 20 quilômetros. Temos um trecho que preocupa a gente, que é lá em Castanhal, que já tem uma movimentação grande de veículos. Temos um trecho de São Miguel e a estrada também de Bragança. Em 2014, a Operação Integrada Rodovida registrou a redução de 22% dos acidentes e 16% dos feridos. A meta para 2015 é reduzir ainda mais esses números. A gente tem essa meta, nessa década agora, de chegar a reduzir em 50% o número de acidentes. Mas, claro, que esse objetivo é alcançado não só com a participação da polícia, mas com a participação de todos. Fazer uma revisão preventiva no veículo, quanto a pneu, quanto aos sistemas de indicação de direção, o pisca, a iluminação, luz de freio, o uso do cinto de segurança para todos os ocupantes do veículo. Todos esses são quesitos que devem ser observados na hora da viagem. Tudo isso para manter a segurança da sua família e a segurança das pessoas que também utilizam, em conjunto, a rodovia com você. E agora vamos falar sobre meio ambiente. O Boletim de Monitoramento de Queimadas e Incêndios Florestais do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais aponta que o Estado do Pará apresentou grande concentração de focos de queimadas distribuídas principalmente nas regiões Nordeste e Sudeste e ao longo da BR-230. A Transamazônica, a Diretoria de Meteorologia e Hidrologia da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, avalia uma grande concentração de focos de calor registrada na região Nordeste do Pará. As regiões Sudeste e Oeste também foram afetadas, mas em menor proporção. Em virtude do fenômeno El Ninho, o início do período chuvoso da região Sul do Pará atrasou em quase dois meses, refletindo no aumento de focos de calor registrado nessa área nos meses de outubro e novembro. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Altamira, no estado do Pará, a quarta-feira será encoberta sem possibilidade de chuva. A temperatura mínima fica entre 25 graus e a máxima 31 graus. No município de Tangará da Serra, no Mato Grosso, o tempo ficará fechado, o sol aparecerá rapidamente e a chuva deve predominar no período da tarde. A temperatura mínima deve chegar a 26 graus e a máxima a 32 graus. E em Capanema, no noroeste paraense, o dia será de sol entre nuvens, com possibilidade de chuva passageira. A temperatura mínima fica entre 24 graus e a máxima 34 graus. Os órgãos de proteção e defesa do consumidor de todo o Brasil fiscalizarão a realização de propaganda enganosa pelas operadoras de telefonia móvel do país. De acordo com o Procon, há um histórico que coloca as empresas de telefonia, tanto de serviço fixo como os móveis, em primeiro lugar no ranking de reclamações nos órgãos de defesa ao consumidor. Para isso, os órgãos de todo o país realizaram uma ação conjunta para investigar a realização de publicidade enganosa pelas operadoras de telefonia móvel. As queixas vão desde a cobrança indevida à má prestação de serviços e a suspensão indevida do acesso à internet. Outro grande problema apontado pelo órgão é a falta de transparência na venda de pacotes e promoções das operadoras. Segundo o Procon, as irregularidades podem acarretar sanção de multa que variam entre R$ 550 a R$ 8 mil. E você pode enviar sugestões de entrevistas e reportagens aqui para o Nazaré Notícias. O WhatsApp é o 98802-3444. Envie para nós e nós procuramos um especialista para responder para você. O WhatsApp é o 98802-3444. A cidade de Marituba, na região metropolitana de Belém, se prepara para homenagear o padroeiro do município. As homenagens iniciaram domingo passado com a festividade em louvor ao Menino Deus, com o tema O Verbo Se Fez Carne. Os paroquianos realizam novenas, missas e uma programação religiosa e cultural. No próximo dia 25 de dezembro, acontecerá a tradicional procissão do Sírio do Menino Deus. A festividade irá até o próximo dia 1º de janeiro. A Universidade Federal do Pará promove até esta quarta-feira a campanha solidária de Natal da Biblioteca Central e arrecada vários tipos de livros. Tamela Almeida tem mais informações. Serão arrecadados gibis, livros infantis, infantos juvenis ou qualquer outra obra que esteja em estado de boa conservação. As doações devem ser entregues na Biblioteca Central da UFPA até o dia 23 de dezembro, no horário de 8 às 20 horas. A expectativa é que no mínimo 500 crianças de projetos sociais desenvolvidos nos bairros do Guamá e Terra Firme recebam as doações. Tamela Almeida, Paro, Nazaré Notícias. Um grupo de 10 internos do Centro de Recuperação Agrícola Mariano Antunes, em Marabá, no sudeste paraense, mudaram sua rotina através de uma oficina de xadrez realizada pelo Clube de Xadrez de Marabá. Há cerca de um mês, todas as terças e quintas-feiras, os detentos participam das aulas, que têm como objetivo melhorar o raciocínio lógico, memória, concentração, disciplina, além de contribuir com a antecipação dos detentos que precisam ter bom comportamento e estar matriculados na educação formal. E ainda falando de educação, a Universidade Estadual do Pará divulgou o calendário de matrícula 2016 para os aprovados em qualquer curso oferecido pela instituição. De acordo com o calendário de matrícula divulgado pela UEPA, os candidatos aprovados na terceira fase do programa de ingresso seriado e no processo seletivo devem comparecer à Universidade entre os dias 1º e 5 de fevereiro. Segundo a Universidade, antes de comparecer à instituição para efetuar a matrícula, o estudante deve preencher um cadastro de pré-matrícula disponibilizado no site da instituição. Depois de realizar este processo, o candidato deve entregar no campus para o qual foi aprovado toda a documentação exigida no edital. Os estudantes que não efetivarem a matrícula no prazo estabelecido ou não apresentarem a documentação obrigatória, perderão o direito à vaga. As diferentes espécies de pescados sofreram aumento durante o mês de novembro. É o que aponta uma pesquisa feita pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. A pesquisa foi realizada nos mercados municipais de Belém e registrou aumento significativo no preço dos peixes. A espécie que teve maior alta foi o Mapará, peixe típico da região amazônica, com 22%. Outra espécie que sofreu alteração no preço foi o Bagri, com aumento de 10%. A pescada branca, um dos peixes mais consumidos na capital paraense, sofreu alta de 9,18%. Já a pescada amarela aumentou cerca de 7%. Outras espécies, como pratiqueira, tainha e gurijuba, também sofreram aumento. A Secretaria de Estado de Cultura e o Sistema Integrado de Museus apresentam nesta quarta-feira, dia 23 de dezembro, o Concerto Bravíssimo, Natal de Paz, Museu de Luz, um show de luz e som, que contará com a participação de 60 artistas entre músicos da Orquestra Coro. O evento tem caráter beneficente e busca arrecadar alimentos não perecíveis para o abrigo João de Deus. A apresentação acontecerá às 20h, no Museu do Estado do Pará. Informações pelo telefone 4009-9833. Por ocasião das comemorações natalinas, os supermercados de Belém funcionarão em horário especial na próxima quinta-feira, véspera de Natal. Os shopping centers também terão horário de atendimento alterado. Esta semana, o Comércio Logista de Belém está funcionando em horário especial, atendendo a orientação do Sindicato do Comércio de Varejistas e Logistas de Belém. Hoje, terça-feira e amanhã, quarta-feira, as lojas abrirão às 8h da manhã e terão funcionamento estendido, fechando às 22h. Na véspera de Natal, dia 24 de dezembro, as lojas funcionam até às 18h. Os supermercados de Belém e região metropolitana funcionarão normalmente até o dia 23. Na quinta-feira, dia 24, os supermercados funcionam até às 20h. No dia 25, todos os estabelecimentos estarão fechados. No caso dos shopping centers da capital paraense, a semana também será de horário especial. Até a quarta-feira, os shoppings terão funcionamento normal. Na quinta-feira, dia 24, as lojas do shopping localizado na Doca funcionam de 9h da manhã até às 7h da noite. Já no dia 25, as lojas e a praça de alimentação estarão fechadas e o cinema funciona de acordo com a programação. No dia 24, as lojas do shopping localizado no centro da capital paraense, na Travessa Padre Eutíquio, funcionam de 7h da manhã até às 7h da noite. Já o cinema e a praça de alimentação terão atendimento de 9h da manhã até às 7h da noite. No dia 25, as lojas estarão fechadas. Os cinemas funcionam a partir das 5h da tarde. O shopping localizado na rodovia Augusto Montenegro, no dia 24, terá o funcionamento das lojas a partir das 8h da manhã até às 7h da noite. No dia 25, as lojas estarão fechadas. Já no shopping localizado na BR-316, no dia 24, as lojas funcionarão das 9h da manhã até às 10h da noite. A praça de alimentação e os cinemas funcionam de 9h da manhã até às 8h da noite. No dia 25, as lojas estarão fechadas. A praça de alimentação e os cinemas funcionam das 18h até às 22h. Há 28 anos está inserida na Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, o Museu Alípio Bordalo, que é uma homenagem a um dos mais atuantes médicos da instituição, que até os dias de hoje trabalha para guardar inúmeras preciosidades que fizeram parte da história do hospital e também da cidade de Belém. Nossa equipe de reportagem foi conhecer o lugar. O espaço tem 28 anos e é rico em objetos que contam a história da Fundação Santa Casa de Misericórdia e também da cidade de Belém. O lugar foi criado para manter a história viva do nosso patrimônio cultural. O museu foi fundado em 22 de junho de 1987 pelo doutor Alípio Bordalo, onde ele recolheu e formou todo esse acervo, que conta com 15 coleções. Muito importante para a nossa casa e divulgação de toda a nossa história. De divulgar mesmo a nossa história, das pessoas conhecerem a história do museu, que é importante para a história do Pará, para a história de Belém, né? Essa visitação e esse conhecimento de todo esse acervo, que é muito rico. Antes de virar museu, o lugar era a farmácia do hospital. Hoje, uma das coisas que se preservou foi o piso. O museu histórico conta com 15 coleções e mais de mil peças. Nós temos a coleção Sacra, que é uma coleção muito bonita. Temos a nossa coleção de teses, coleção de relógios com pêndulo, mobiliário, que tem mobília muito bonita e antiga, do início do século XX também. Tem muita coisa legal. Uma das peças mais significativas é a Chapeleira do Salão Nobre do Conselho Administrativo da Santa Casa, datado de 1902. O diploma da doutora Bettina Ferro, uma das mais atuantes no hospital, também está presente no lugar. Utensílios médicos antigos, como a seringa de vidro, também é possível de se encontrar. O Museu Arquivo Histórico faz homenagem ao doutor Alip Bordalo, um dos servidores mais antigos da Santa Casa e também o fundador deste bonito lugar. O doutor Alipo foi ginecologista da casa durante 50 anos, então um médico muito atuante. E como uma pessoa que abraçou a causa, ele imaginou, idealizou esse lugar e fundou, por conta de todo esse amor que ele tinha com a fundação, com o hospital. Tami dedica mais de um ano o seu trabalho no Museu Arquivo Histórico e diz que todo esforço é recompensador. Como servidora, eu fiquei muito feliz de ter recebido esse convite e estar participando, de estar fazendo algo dentro do museu, para que todos possam conhecer, possam vir conhecer a população local, os servidores também da casa, que é muito importante a gente conhecer a nossa história. O lugar é aberto para visitações. Diariamente ele funciona de 8 às 14 horas e para o público externo, quando precisa de uma visitação, a gente solicita sempre uma documentação, que pode visitar também o museu. E essas foram as notícias de hoje. Hoje, para dar sugestões de reportagens, envie para o nosso WhatsApp, 9 8802 3444. Se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho